o recado amargo da Globo para o Márcio Garcia Olá família TV Foto vai chegando vai chegando seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje vamos falar sobre esse recado amargo ali que a Globo tá dando indiretamente ao Márcio Garcia e se me engano né de forma meio que impiedosa né usando até o Luciano Huck e o Marcos Mion vou contar para vocês o que que tá acontecendo mas antes vai chegando seja bem-vindo deixa o like né aquele like maroto que é muito importante ajuda demais aqui no nosso canal tá bom pessoal vamos então a notícia do dia bomba do dia o que que a Globo tem contra o Márcio Garcia gente pois é é inacreditável tá mas a Globo surpreendeu ao mandar indiretamente um recado amargo para o Garcia gente isso porque a emissora ressuscitou dois dois programas dando eles ali para o Luciano Huck e o Marcos Mion a decisão acabou sendo tomada justamente ali após a demissão do Márcio Garcia no final de julho desse ano né mas a Globo passou anos ali dizendo né para o apresentador que não tinha espaço que não tinha horário para ele voltar enfim né entretanto pastou Márcio Garcia e para rua para Globo ali gente dá um jeito de ressuscitar apresentar os programas que um dia foram comandados por ele na emissora carioca né as informações são ali justamente do portal F5 né da Folha de São Paulo tá gente para quem não sabe eu já até comentei com vocês aqui nos últimos dias que o tamanho família vai voltar aos domingos da Globo informa ali de um quadro do Domingão com o Hulk né ele foi comandado pelo Garcia entre 2016 a 2019 né foi um sucesso aí 2020 na pandemia ele foi cancelado né a previsão é que a atração vai ao ar entre novembro e dezembro do ano que vem ainda tá pessoal com apenas seis episódios a princípio o programa ele investia em provas e batalhas entre famílias de convidados famosos né o adorável também família acho que vai ser um sucesso garantido tá aliás agora a informação gente vem do portal Léo Dias tá porque gente no sendo Hulk ele não mexerá no formato que é o original da Globo tá então vale lembrar que também um outro programa já foi apresentado por Garcia e voltará ao ar é isso mesmo só que dessa vez não vai ser no quadro ali do Domingão com o Hulk não tá gente vai voltar no Caldeirão com o Mion é isso mesmo tá trata-se do icônico gente inocente ele vai voltar ali com um quadro tá mas para quem não lembra ele foi um programa comandado pelo Márcio Garcia tá que esteve no ar entre janeiro de 2000 a julho de 2002 e fez muito sucesso na época tá pessoal passava ali aos domingos também tá foi muito sucesso um sucesso explosivo ali e deu bagagem para o Márcio Garcia se tornar o apresentador que ele é né atualmente entre os dias 9 e 27 de setembro do ano que vem tá longe ainda né o público do Caldeirão com o Mion vai poder acompanhar cinco crianças com perguntas ilusitadas direcionadas ao Marcos Mion né então assim a Globo ela confirmou a informação né ao comunicar o seu novo plano comercial então ao longo do quadro os pequenos entrevistadores conversarão sem filtros sobre os mais diversos assuntos né então assim a Globo ela tem nada de novo sobre o sol tá gente aí fica a pergunta é um recado amargo ao Márcio Garcia o que que aconteceu teve alguma rústria ali nos bastidores né gente porque Márcio Garcia ó depois que acabou o tamanho família ele foi poder voz Kids depois ficou na geladeira ele apresentou um novo formato para Globo e a Globo falava que não tinha espaço né que não dava para ele voltar mesmo Márcio Garcia falando que tinha patrocínio tinha investimentos né que coisa estranha o contrato dele foi encerrado passou dois meses a Globo resolver o problema vai voltar o tamanho família no Hulk vai voltar o gente inocente ali no Mion né porque que não juntou os dois ali num programa único e colocando mais alguma coisa para o próprio Márcio Garcia que ficou mais de um ano na geladeira recebendo salário ali sem os seus projetos saírem do papel bastou ali o contrato acabar e agora os programas do Márcio Garcia vão dar resultado para Globo vão fazer sucesso que coisa estranha né gente bom eu acho que é muito bacana o formato do Gente Inocente funciona né funciona muito né criança né imprevisível né e realmente tem muito carisma são espontâneas eu acho que tem tudo para dar certo né e o tamanho família sou suspeito para falar porque sempre achei um dos programas da Globo muito é muito bacana de assistir muito leve muito descontraído então acho que também vai fazer sucesso como quadro do domingão com o Hulk tá mas coloca aqui a sua opinião quais são as suas impressões ali da Globo resolvendo envolvendo né o Márcio Garcia e ele gente vai voltar para record né estamos aguardando novidades né mas que essa volta bombe ali também no seu novo projeto meio que será que ele tá achando da volta do Gente Inocente do tamanho família conta-me tudo não não me esconda nada deixa aqui o seu comentário que é muito importante ajuda demais o nosso canal e temos um encontro ao vivo a partir das duas e 15 da tarde eu espero você mega beijo e até o nosso próximo vídeo beijo tchau tchau